Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês, dessa vez, vamos aqui de James! Basicamente lançou um novo Survivor com uma skin lendária da Chero, certo? E eu vou dar umas playzinhas aí com ele, mano. Eu vou aqui com essa build, certo? Essa buildzinha é muito boa e eu tô usando dois perks que foram buffados, mano, que foram melhorados, então, além de testar esse novo Survivor, Vamos testar esses dois breakzinhos aí também, velho. O Build to Lash, basicamente, quando eu gasto meu item por completo, é só eu entrar no armário e esse item vai voltar em 99%, então, como se não tivesse gasto o item, é só eu entrar no armário, fico lá por 12 segundos e meu item vai voltar por completo. Depois que eu gastar de novo, eu vou fazer isso de novo, aí vai voltar em 66%, daí, quando eu gastar de novo, eu vou fazer isso de novo, vai voltar em 33%, então, basicamente, eu tenho um item infinito aí, velho, Eu vou usar o Medic Kitzinho aí também, que vai me ajudar muito nisso aí, né, eu vou conseguir me curar várias vezes, velho. E aqui o Vidil, basicamente, agora ele recupera 30% mais rápido o negócio da exaustão, porém, além de recuperar a exaustão, ele recupera o efeito de Blindness e Broken, da exaustão, do Exposed, da Hemorragia e do Rendered e do Oblivious. Então, todos os status effects, ele recupera mais rápido, você fica menos tempo nesse estado aí, porque todos são estados ruins, né, o Exposed, quando você fica, é, eu tô caindo no hit só, é, o Oblivious, quando o Hickler fica assim, é ruim, então, esse perkzinho aí é incrível, tá? Um dos melhores do jogo, assim, tá incrível mesmo, mano. Então, o nosso intuito aqui é esse, vamos jogar umas partidinhas aí, eu joguei três partidas aí, usando com o James aí, com essa build incrível, e espero que vocês gostem, mano. Mano, essa partida, essa primeira partida, foi uma das partidas mais estranhas que eu já joguei na minha vida, foi um bagulho desesperador, na moral, velho, vocês vão ver. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. É, eu vou fazer esse gerador aqui com essa mina aqui mesmo, vai, vambora, vambora. Daqui a pouco que ele deve vir aqui, velho, se ele não vir, a gente acaba, já vai um gerador já na cara dele. E se ele vir, nós pegamos X, vambora, velho. Ok, geradorzinho finalizado, nenhum sinal do killer, velho, não faço ideia de quem seja esse Pipo, mano. Vambora, quero testar essa ideia de hard, velho, junto com o Vigil, que tá bem melhor também, mano. Vambora, vambora. Cadê esse cara, velho? Desapareceu, bichinho. Nossa, velho, o cachorro latim, eu achei que era o One. E, caralho. Ok, mais um gen completo e nenhum sinal do killer, família. Jesus, o que que tá acontecendo, velho? Caraca, finalmente ele tá aqui. Ué? Ué, ele foi embora, ele não veio em mim. Rancor. Quando os portões são energizados, o killer derruba a obsessão em um hit só. E caso a obsessão caia, ele tem a habilidade de conseguir dar mole na obsessão. Então, se eu caísse aí, eu morria na mesma hora. Gente! Gente! Ele tem rancor, velho. Ele ficou a eficácia o tempo inteiro. Ele ficou a eficácia o tempo inteiro, mano. E agora ele tá vindo em mim, mano. Ele tem rancor, velho. Meu Deus do céu, família. Olha a bosta que isso vai dar. Caralho. Vou vazar pra cá. Vou ficar pulando. Vai ter que sair na invisibilidade. Caraca, mano. Se eu cair, eu tomo morre. Se eu cair, eu morro na mesma hora. Tá maluco, velho. O que tá acontecendo, mano? Ele já tá aqui, já. Meu Deus. Ele vai ter que ficar me prendendo pra cá, velho. Senão eu vou pegar e vou pra porta, mano. Pena que eu já gastei a checa. Eu tive que gastar, senão eu ia cair, mano. O que esse cara quer, velho? Alguém me ajuda, mano. Mano, ele simplesmente ficou a eficácia a partida inteira. E aí, quando ligou o quinto gerador, lá. Meu Deus. Vou ter que dar a volta por aqui. Com licença, com licença. Ele tem rancor. Meu Deus. Ok, agora eu tenho que pegar a janela. Pega, pega, pega. Não posso fugir. Eu vou ter que sair, mano. Eu vou ter que voltar aqui pra casa, velho. Esse cara quer muito me matar, mano. Eu nunca vi alguém querer tanto me matar como esse Wraith. Juro pra vocês. Meu Deus. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Sai fora. Ele perdeu o Globo de Luxe, mano. Meu Deus, velho. Que desespero. Pior que eu não vou conseguir nem usar Dead Hat. Porque eu caí numa só. Num hit só eu tô caindo. Meu Deus, velho. Só dropa, só dropa, velho. Não posso arriscar, mano. Não posso nem ferrando arriscar, velho. Agora eu tenho que voltar pra lá. Alguém tinha que dar bloco pra mim, velho. Bora, 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 bora. Agora é hora, agora é hora. Agora é hora. Não é hora não, velho. Ninguém tá lá na porta, mano. Olha a pemba. Só dropa, só dropa, velho. Vou ter que correr aqui pro cantinho agora, mano. Ai, caralho. Ele vai vir por aqui e eu vou ter que dropar Insta. Meu Deus. Caralho, corre, corre, corre. Alguém me ajuda. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer muito. Eu vou morrer demais. Bora, bora. Me ajuda. Elas não sabem que eu tenho rancor. Prendi ele, prendi ele. Prendi ele. Meu Deus. Agora eu vou ter que voltar pra cá. Mano, que desespero. Eu nunca passei por isso na minha vida, eu acho, velho. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Agora, agora. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Vai, vai, vai. Abre a porta. Bora. Meu Deus, tamo vivo. Meu Deus. Que que foi isso, gente? Meu Deus, que que foi isso, mano? Que desespero, velho. Caralho. Pra quem não sabe, esse break é o rancor, mano. Eu já expliquei, né? Mas rancor é, tipo, a obsessão. Quando ligam um quinto gerador, a obsessão cai num hit só e se ele derrubar já consegue dar a morte. Sim. Tava morrendo. Desespero. O cara era rancor. Era, caralho. Que, meu Deus, que coisa... Que sensação horrível. Meu Deus, tá, mano? Conseguimos fugir, mano. Agora vai pra próxima. Vamos agora sim conseguir usar o Dead Red Knight. Você não tinha como usar, mano. Se eu tomo um hit, eu já morria, tá ligado? Que loucura, mano. Ok, bora lá. Bora lá. Caiu com o mesmo pessoal da última partida, mano. Cara, o que que foi aquilo, velho? Só falta ser outro Wraith agora. Mesmo Wraith, tá ligado? Tá maluco. Tá, agora é um Nemesis. Ok, Nemesisada, mano. Beleza, velho. Quem viu aquele vídeo sabe, né? Esse mapa aqui com o Nemesis não é... É coisa boa que vem, mano. Ok, velho. Só pra quem viu o vídeo vai entender. Aquele vídeo do Gansham. Aquilo foi muito bom, velho. Tá maluco. Bom, vamos fazer geradorzinho aqui então, que ele nem viu a gente. Eu até achou a Fang, inclusive. Vambora. Ih, tá aqui, mané. Ih, cara. Ele tá aqui, mané. Tentar sair. Vamos ver se ele vai vir em mim. Ele tem Rain. Tá, vou voltar aqui no gerador então. Vambora. Eita, olha quem tá vindo. Derrubou a Pab da Fang, velho. Olha quem tá vindo. Pelo menos já tiraram o Totem dele, mano. Ele tem Pop, será? Tá, ele não tem Pop, tá? Então, ele não tá com a build completamente tryhard, mano. Porque geralmente o pessoal usa Rain Pop. Tá, ele não veio em mim. Ele prefiro não vir em mim, ok. Sabia que ele ia dar aquela vo... Opa, não. Ele vai vir em mim sim, velho. Não sei não, viu? Nossa, ele foi reto. Ok, dá. Volta por aqui, mano. Vambora. Eu vou fingir que eu vou pular agora. Ok, ele não esperou. Vou tentar dar um sustinho. Ah, ele conseguiu a infecção. Beleza, velho. Vamos correr então pra cá, mano. Ele foi bem paciente ali, velho. Eu vou tentar ir reto, mas eu não sei se eu chego não, viu? Acho que ele consegue infectar aqui. Eu tenho que vir por aqui, ó. Agora eu não vou pular. Beleza. Agora eu pulo. Nice. Conseguimos sair da infecção dele. Do hit, no caso. Vou pegar essa janela aqui agora. Beleza. Bora aqui. Bora, bora aqui. Bora. Ai, caralho, mano. Ô, juro por tudo. Eu olhei pro lado, velho, aqui, mano. Que estavam me ligando, velho. Aí eu perdi o Nemesis de vista, mano. Não vou pular. Aqui eu vou dar dead hard e vou sair pulando insta. Porque ele não consegue o tentáculo, tá vendo? Agora vamos tentar ir pra longe. Nossa, tomei um hit de bobeira. Eu vou cair de bobeira agora por conta disso. A não ser que ele saia de mim. Será que ele fica? Não, ele vai ficar na gente. Ele vai ficar na gente, mano. Nossa, podia não ter tomado esse hit, hein, mano. Aqui eu acho que eu vou acabar caindo. Estamos numa two wall, velho. É muito difícil ficar vivo numa two wall. A não ser que eu consiga pegar esse palite aqui. Ok. Mas muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Toma, beleza. Ok, ele quebrou. Provavelmente eu vou cair aqui, velho. Eu não sei se eu tenho palite pra cá. É, eu tenho uma palite aqui. Só que ela tá... Eu tô no lugar errado, no lado errado dela, velho. Tá, ele não levantou o tentáculo. Ah, agora ele conseguiu. Tá ok, foi uma boa chase, mano. Ele não respeitou, velho. Bora, 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 bora. Beleza, corre pra caralho, corre pra caralho. Corre pra caralho. Deixa que eu me curo. Eu tô com medkish, deixa que eu me curo, mano. Eu acho que ele pode continuar vindo em mim, viu, mano. Eu acho que ele pode muito bem me tunelar aqui, velho. Não, ele não tunelou, beleza. Ok, curado e vacinado e mais um gen feito, mano. Ok, geradorzinho concluído, mano. Vamos curar essa mina aqui agora. Vamos curar ela, vamos curar ela, mano. No Nemez, eu acho que ele tava em chase com outro cara. Provavelmente ele tava na Iundinha e a gente conseguiu completar esse gen aqui muito rápido, mano. Tá maluco, velho. Ah, não, pera. Tá a Iundinha e essa aqui que a gente tava curando. É só uma lenda, mano. Ele não tá em chase com ninguém, acho, não, velho. Vou tentar abrir a porta, mano. Cadê esse cara? Ah, ele tá ali, ele tá ali, ó. Ele tá ali. Acho que ele tá em chase com a Claudete, velho, se pá. É, tá na Clau-Clau, mano. A pobre da Clau-Clau. Quase que ele me acertou aqui no bagulho. Caraca, ele vai virar na gente? Não, não, não. Acho que ele vai lá na porta, viu, velho? Ou ele vai voltar na Claudete? Ele só voltou na Claudete, velho. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Corre pra caralho, corre pra caralho, corre pra caralho, mano. Vambora, velho, vambora. Ele só desistiu, mano. Ele só desistiu da Clau-Clau. Pobre do Nemez, velho. GG, família. É isso, agora vamos tomar porrada aqui pro zumbi? Ih, caralho. Deixa quieto. Ele vai vir aqui. Driblado, velho. Humilhado, mano. Aê. GG. Hehe. Ok, bora lá. Bora lá, velho. É um pinhead, mano. Maravilhoso. Tudo que eu queria é que houvesse um pinhead, mano. Vambora, velho. Vambora. Já começaram os geradores aqui. Já, aparentemente, ele não tem Corrupt. Isso é bom. Vambora, velho. Corrupt é muito essencial usar, mano. Eita, cara. O bichinho tá com um bagulho que dá hit, mano. Ah, qual é? Já vou tomar hit aqui, mané. Ele tá com Franklin demais. Todo pinhead usa Franklin demais hoje em dia, né? Não tem jeito, mano. Todo mundo usa por causa do cubo, velho. É complicado, mano. Drop essa perna aqui, como que eu não quero nada. Ele vai dar a volta, ok? Nossa, ele continua indo reto, ok, mano? Vou dar o dead hard pra pular aqui. Agora eu vou pular de volta, beleza? Agora eu vou pular. Agora eu pulo mesmo. Hehe. Ok, eu vou tentar pegar essa parte aqui pra frente agora, então, mano. Vambora, vambora. Haha! Conseguimos escapar da corrente. Nice demais, velho. Desce, mano. Eu acho que ele deve sair da gente agora, será? Acho que sai, acho que sai. Não, não. Ele continuou, ele continuou, mano. Ele veio aqui por baixo, pode crer. Meu Deus, que perigo. Que perigo. Não vou dropar nunca, porque obviamente ele ia dar a volta, né, velho? O meu tá até travando, mano. Toma esse stun aí, miguinho. Noto o derri, velho. Sai fora, mano. Sai fora, velho. Vamos dar a volta por aqui. Sai da frente da corrente, beleza, mano? Pula essa pemba, velho. Pelo amor de Deus, o bichinho quer gente muito, mano. Vamos só correndo, velho. Vou tentar abusar desse looping aqui, mano. Ele vai tentar usar o bagulho pra cá agora, né? E aqui eu tô morto, velho. Pula. 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 Nossa, tamo vivo, mano. Eu tenho que sair dali agora. Tenho que tentar pegar alguma casa pra cá, velho. Meu Deus, pula essa pemba aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, tá maluco. Tamo vivo, família. Vamos andar aqui agora pra gente carregar nosso dead hard, mano. Eu tô sentindo dead hard muito mais consistente mesmo. O bagulho tá doido, mano. Eu gostei, velho. Eu dei dead hardzinha ali agora. O bagulho tá realmente, sei lá, melhor. Tu sente que tu não vai cair exausto, tá ligado? Se o que ele for em você. Perfeita, Chase. Tá maluco, mano. Ok, gerador finalizado, mano. Ele deve tá voltando pra cá agora. Talvez ele possa até subir, viu, mano? Perigoso. Ah, ele pegou o cara. Ok, 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 ok. Eu vou voltar lá. Eu vou pegar meu kit porque eu tô usando o built to last, mano. E esse perk faz com que eu consiga voltar com o meu item, tá ligado? Tipo, o Franklin vai ter comido o meu magic kit inteiro. Porém, eu tenho o built to last. Que eu entrando no armário eu consigo voltar com o meu magic kit, tá ligado? Ele basicamente conseguiu counterar a minha cura. Meu magic kit inteiro, porém, eu vou ter mais um agora, basicamente. Como se eu pegasse mais um magic kit, tá ligado? Só que com o addon ainda. Ele tá lá, ó. Ok, a mina foi salva. Nice, velho. Ele tá voltando pra cá, mano. De repente ele vem em mim, viu? Eu vou tentar correr aqui pro canto. Ok, conseguimos desviar. Eu tinha que tentar sair dali, velho. Eu não posso ficar naquele loop ali com ele, não, mano. Ali é morte na certa, velho. Ok, conseguimos, conseguimos. Vambora. Lindo. Agora eu vou entrar aqui no armário pra poder me curar. Tá ligado? Me curar não, pra poder pegar meu magic kit de volta. É, pra me curar, né? No caso, pra que a gente pega o magic kit de volta e cura, mano. Ok, entrei no armário pra poder pegar nosso kitzinho de volta, beleza? Agora consigo completar e agora tá vendo que ele voltou inteiro ali, mano. Agora é só curar. Vambora, família. Aí, ó. Magic kit de volta. Como counterar Franklin. A lenda, velho. Espero que ele não venha aqui, mano. Eu vou deixar 9-9 porque ele tá com um bagulho de dar hit. Então eu vou ficar 9-9 por enquanto. Pra ele não tentar me dar um hit direto, tá ligado? Caso ele venha em mim, eu tento me curar, mano. Vambora. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, mano. Ele tá no cara, velho. Acho que ele não vai ficar em mim, não. Será que ele fica? Ele tá por lá mesmo, ok. Eita, caralho. Deixa eu tirar pembacinho. Independente, mano. Eu peguei a bárbara que deixa rápido. O cara bugou, mano. Muito bom, velho. Ok, velho. Nossa, que sujo da pembac, mano. Acabei o gerador. E ele pegou o cubo do cara. Então vai começar a vir um monte de birobinha agora pra cima da gente. Vamos tentar achar já esse cubo. Aí, apareceu. Vai começar a vir um monte, tá vendo? Eu tenho que pegar o cubo urgentemente. É de ver essa pembac aqui. De ver essa pembac aqui. Ele tá vindo na gente? Ai, caralho. Ele conseguiu, velho. Eu nem vi que ele tava na gente, mano. Que bosta, velho. Ok, vamos, ok, ok. Eu vou pegar esse cubo. Eu só vou me curar primeiro. Beleza, conseguimos se curar, mano. Agora eu vou pegar o cubo dele aqui. Beleza, de ver essa pembac. Pega esse cubo, pelo amor de Deus, mano. Agora, se pá que ele vem na gente, viu? Sai, já peguei, já. Sai. Se pá que ele vem na gente, mano. Vambora, 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 vambora. Tira essa pembac, velho. Nice. Ok, resolvemos. Ele não vem na gente, não. Beleza, mano. Pega o Magic de volta e vambora, velho. Ok, acabaram o gerador lindo, mano. Ele tá em chase com a mina, aparentemente, lá. Ele quitou. É isso, família. Tamo junto. É isso, família. Tchau. Tchau, tchau.